Vamos para a decisão do Campeonato Pan-Americano Bola rolando, bola em jogo, bola quicando agora para a decisão do Campeonato Pan-Americano no Madrid Cecília em Taubaté Tem que definir rápido o tênis, puxa para a direita, traz para o Thiago, uma bomba e o golaço do Thiago Santos Matias e Escovena para Santiago Canepante, volta Matias, Filipe Pucci Escovena, Santiago, volta no meio da quadra, fez o passe, bem marcado, consegue a finalização Escovena, golaço do Vídeo, vai já ser O Perrella, com o dênis, dênis a Perrella, passa o Valadão ali pelo centro, passou também o Alemão Gira por trás do Alemão, perde a bola, de longe, bomba e golaço do dênis Mais atrás, se mexe o Valadão, procura o espaço, traz do meio, Kogovsek vem para o Romulo e bola, conseguiu passar A um tebaco, Kogovsek passa o Santiago, bola para ele, nas costas ainda assim, conseguiu dominar e bater na trave E a bola explode no travessão, ano passado perdeu o título em Buenos Aires Recupera, recupera, traz para si o campeonato O Taubaté, campeão pan-americano, Vídeo, vai já ser vice-campeão Comemorado também o resultado pelo time argentino pela primeira vez, chega uma decisão Taubaté, campeão pan-americano de handball Final de jogo em Taubaté, no ginásio Centro de Madre Cecília 26, Taubaté 18, vai já ser 26 a 18 Vitória da equipe paulista Pim, da campeã do pan-americano de handball Oh, no